O chanceler russo Sergei Lavrov disse nesta quinta-feira que a Rússia espera respostas da OTAN a respeito das suas atividades no leste europeu. A anexação da região da Crimeia pela Rússia aprofundou aquela que é a pior crise entre Moscou e o Ocidente desde o fim da Guerra Fria. O movimento de militares motiva temores entre nações da Europa Oriental. Para Lavrov, a Aliança Militar do Atlântico Norte deve respostas sobre suas atividades no leste europeu. O chanceler avalia que as relações devem ser baseadas no respeito pelas regras. Os ministros de Relações Exteriores da OTAN determinaram no começo desta semana que os comandantes militares devem traçar planos para reforçar as defesas. As medidas incluem o envio de soldados e equipamentos à OTAN para aliados do leste europeu e a realização de mais exercícios, como esse que vem sendo protagonizado por tropas americanas e ucranianas na Bulgária. Respondendo a críticas sobre a presença de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia, Sergei Lavrov disse que a Rússia tem o direito de deslocar forças no seu próprio território. Segundo ele, os soldados só vão regressar às suas bases após concluir exercícios militares.